Fala pessoal beleza? Eu tava aqui no aeroporto gravando um vídeo pra vocês aí que eu vou soltar acho que após esse daqui e o Walter me convidou falando assim Lucas, ele visualizou pela câmera ali, tem uma câmera ali aí ele falou Lucas, tô pensando em ir voar, eu falei não, pode deixar que eu deixo o avião no jeito já coloquei o avião aqui pra fora, já no jeito pra ele chegar e a gente fazer um voozinho e esse voo eu vou deixar apenas a câmera em cima, ali tem um suporte pra GoPro eu vou arriscar, vou colocar a GoPro ali pra gente fazer só um voozinho rapidinho aí e vou soltar pra vocês aí, só pra vocês não ficarem sem vídeo também e o Bravinho, quem quiser ver vídeo só do Bravinho, o Walter posta os vídeos no canal dele vou deixar na descrição do vídeo, beleza pessoal? então curta, comenta, compartilha pros amigos aí se inscreva no canal, ativa as notificações pra vocês receberem eu tô tentando postar dois vídeos por semana mas estamos aí na luta ainda, enquanto nós não compro a aeronave própria nós vamos voando com os amigos beleza pessoal, acompanha o vídeo aí, então, abraço e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL